Hoje vamos mostrar aqui um rifle de caça O rifle 17HMR Um rifle de precisão Um rifle pra caça Vou abrir a caixa dele aqui Vem na embalagem assim 17HMR Rifle no registro Aí ele vem com dois pentinhos Vamos fazer um teste aqui de tiro com ele hoje também Esse é o bicho potente mesmo Rapaz aqui já deu uns tiros com ele também gostou muito do rifle Aí a maquinária Rifle super leve Vou tirar ele aqui da caixa Caixinha de bala aí Aqui é a muniçãozinho dele 22HMR Vamos dar um tiro ali com ele Pra ver a potência do bicho Vamos colocar aí o pent Pegar nem pra colocar Pegou e puxou Acabou o bicho A bala subiu muito Ele apontaria aí Lá Dá uns 48 passos daqui lá Preparou ele pro tiro Guardar aí Partiu Vamos lá ver Eu conferir a mancha lá agora Aqui onde a bala pegou Vamos conferir aqui Os pranchãozinho O primeiro dá uns 4 centímetros Pegou nessa outra tábua Aqui Aí entrou no toco Saiu do lado aqui Essa outra bala aqui Foi de onde ela tirou Ela varou 11 centímetros Tá vendo De pique preta A outra varou aqui Do lado É isso aí gente Escreve aí no canal Deixa seu comentário Deixa seu like aí Alô Tchau Obrigado Obrigado